Você me chamou aqui só pra perguntar se o vestido tá bonito, Isadora? Não, Maria Aparecida. Eu te chamei pra me ajudar a calçar o sapato. Eu não quero amassar o vestido. O que é isso? Isso é pra você aprender quem nasceu pra mandar, quem nasceu pra obedecer. Quem nasceu pra ser senhora Conrado Werneck, quem nasceu pra ser mulher de Rodinei. Você pode virar cantora, ficar famosa, rica, mas nunca vai deixar de ser a minha criada. Agora levanta daí. Pode voltar pro serviço. O que é isso? Para! 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 Agora levanta daí. Pode voltar pro serviço. Tá acabando, Cida. Se controla que tá acabando. Conrado, receba essa aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade. Diante da vossa manifestação de vontade de vos receberdes em matrimônio, eu, juíza de paz, em nome da lei, vos declaro casados. Podem beijar as noiva. Podem beijar as noivas. Porra, né? Que independence a ir com ela? O que que tá acontecendo? Que baderna é essa? Um Era uma surpresa pra mim, meu amor. Nada a ver com isso, não. Oi, geral! Ai, gente, desculpa. Meu carro chegou. Vida! Vem fora, colega! Chegou a sua carruagem, Viberela! Esse pezazinho não pode estar acontecendo. Isso não estava programado, Otto. Eu nem sei o que dizer. Essas meninas são terríveis mesmo. O que será o bojo dessa desgraçada? Essa maria tá muito parecida, hein? E o pior é ver que tá todo mundo adorando. Nossa, esse povo perdeu a noção que a gente brega. Eles são lindas, não. Que Deus te proteja, minha filha. Aguenta mais um pouquinho, tá magrinha? Eu vou voltar pra te buscar. Tá foda, 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 tá foda. Que Deus te proteja, tá foda, tá foda, tá foda, tá foda, tá foda, tá foda. Que Deus te proteja, tá foda, tá foda, tá foda, tá foda, tá foda, tá foda, tá foda. Que Deus te proteja, tá foda, tá foda, tá foda, tá foda. Que Deus te proteja, tá foda, tá foda, tá foda, tá foda. Que Deus te proteja, tá foda, tá foda, tá foda, tá foda, tá foda. Obrigado.